Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda ao canal. Eu sou a Ivone. Gente, no vídeo de hoje eu trouxe uma dica maravilhosa, principalmente para você aí que tem pressa de viagem e eliminação, que tem pressa de ver os seus cultivos se desenvolverem rápido, crescer rápido, produzir rápido. Assista o vídeo até o final para não perder nenhuma dica. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, nos segue também no nosso Instagram que é arroba Vida Verde Sustentável. Bora lá que essa dica de hoje é maravilhosa. Hoje eu vou ensinar vocês a preparar uma solução utilizando a água oxigenada volume 10. Não pode ser a mais porque pode acabar estragando a nossa receita e danificando as nossas sementeiras. Nós vamos utilizar água oxigenada com água para fazer uma solução maravilhosa que pode acelerar até mais de 30% no tempo de germinação. Vamos lá pessoal, vou passar as medidas certinhas para vocês. Nós vamos utilizar 4 colheres de sopa para cada 1 litro de água. Aqui nessa garrafa a gente tem 1,5 litro de água, então eu vou colocar 6 colheres de água oxigenada. Lembrando que tem que ser volume 10, tá? Então vamos lá fazer o nosso preparo. Eu vou só colocar um pouco de água aqui, ó, para ficar melhor a diluição aqui, depois eu volto para lá de novo. Então pessoal, vamos aí, ó. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 colheres para 1,5 litro de água. Vamos mexer bem. Se você for preparar uma quantidade menor aí, 1 litro, por exemplo, você coloca só 4 colheres, tá? Prontinho. Agora a gente vai colocar aqui, ó, na nossa garrafa. Vou dar uma, vou tampar com a mão mesmo, dá uma misturada nela aqui. Prontinho, pessoal. Em seguida, ó, nós vamos colocar no borrifador. Prontinho. Com cuidado, tá, gente? É bom a gente utilizar um funil. Só que eu estou sem funil aqui, vai no olho aqui mesmo. Perfeito. Derramou nada, gente. Vou tampar aqui, ó. Então vamos lá. Eu vou ensinar vocês duas formas de utilizar na germinação para acelerar o processo aí da germinação. É, aqui, ó, nós vamos colocar aqui a sementinha, ó. Eu peguei semente de quiabo. Essas sementes aqui são orgânicas, gente, ó. Nós vamos colocar aqui no copinho, ó. Colocar 4 sementinhas. Vamos cobrir leve aqui, ó. Vou fazer esses outros locos que eu estou precisando de mudinho de quiabo. Então eu vou aproveitar e já vou fazer o meu plantio aqui. Com o dedo também dá certo, ó. Só você apertar para dentro. Ó. Ficar mais uma aqui, mais uma aqui. Ó, gente, ó. Pronto, não precisa mais que isso, tá? Não precisa afundar muito a semente, não, que atrasa o processo. Ui. Vamos lá. Feito isso, nós vamos regar. Ó, vamos regar. A primeira rega, pessoal, pode regar bastante para umedecer bastante aqui o nosso substrato. A nossa terra aqui do plantio. Regando aqui com a nossa solução que acabamos de fazer com a água oxigenada, tá? 4 colheres de água oxigenada para 1 litro de água. Isso aqui vai ajudar muito aí a você ter uma germinação mais rápida. Porque a água oxigenada, ela é antifúngica e ela também mata as bactérias. Quando as plantas estão germinando, principalmente nessa terrinha aqui que a gente prepara, costuma ter, por mais que a gente tenha uns cuidados, costuma ter bactérias e fungo na terra. Quando a sementinha está germinando, essa sementinha vai acabar sendo infectada. E a água oxigenada vai evitar a proliferação dos fungos e das bactérias. E essa germinação aqui, gente, pode ser até de 30% mais rápida do que se você plantar normal. Vou regar tudo aqui, tá, gente? Aí os copinhos, vocês podem deixar a sementeira, né? Que se você estiver regando, pode deixar como se estivesse cuidando das outras mudinhas normal. Duas vezes por dia, regar com essa solução. E sempre manter ela em um local fresquinho, onde pega o sol leve da manhã. Porque como é uns brotinhos novos, né? Sol muito forte também pode atrapalhar. Fizemos esse processo aqui de regar a sementeira com a nossa solução de água oxigenada. Agora eu vou ensinar vocês outro passo, tá? Outra forma de utilizar a nossa solução de água oxigenada. Nós vamos pegar aqui a sementinha do quiabo. Pode ser o que você for plantar, tá? Vamos colocar um pouco aqui. A gente sabe que se a gente deixar a semente de molho na água, vai acelerar também a germinação. O quiabo, por exemplo, a gente deixa na água normal, do dia a dia, né? E no dia seguinte a gente vai utilizar para poder plantar. E isso ajuda bastante aí na germinação. Então aqui, pessoal, ao invés da gente colocar água normal, nós vamos colocar a nossa solução com água oxigenada. Vamos deixar de molho. A gente vai fazer isso, ó. Deixa eu aproveitar essas sementinhas aqui que subiu para cima, ó. Pera aí, deixa eu tirar. Essas sementinhas que subiu para cima, essas mais escurinhas aqui, ó, a gente já pode descartar. Porque essas aqui provavelmente não vai germinar, porque elas estão loucas. A gente vai deixar 24 horas de molho nessa solução. Após esse tempo, a gente vai fazer o plantio normal. E dessa forma também vai acelerar aí a germinação até mais de 30%, comparando o tempo de que você plantasse normalmente. Gente, a água oxigenada não serve só para isso nas nossas plantas. A gente está preparando um vídeo maravilhoso para vocês. A gente vai ensinar vocês mais uma forma de utilizar a água oxigenada aí nos cuidados das plantas. Principalmente você que sofre com fungos e bactérias nas plantas. Aguarde aí os nossos próximos vídeos que já está prontinho. Já vai sair para vocês. Mais uma dica que eu vou passar para vocês é, ó, vocês podem regar também, tá, com a água oxigenada. A água oxigenada aqui vai ajudar a desenvolver novas raízes, vai proteger as raízes, vai dar uma oxigenada aqui no solo. E as mudinhas vão crescer sem fungo nas raízes, gente. Olha só que maravilha. Esse daqui, ó, pessoal, para quem não conhece, ó, essas mudinhas aqui são mudinhas de girassol. E essas daqui, ó, como estão saudáveis, ó, são mudinhas de abóbora menina. Abobrinha comprida. Pode regar todas as plantas com a água oxigenada dessa forma que eu estou ensinando para vocês, tá? Faça esse teste aí da germinação acelerada e depois comenta aqui como foi o teste de vocês, tá? Pessoal, o Caleb está aqui, ele tem um convite para fazer para vocês. Galera, vou fazer um convite para vocês se inscreverem no meu canal, ao Caleb Games e Brincadeiras. O link vai estar aqui na descrição, ok? É isso aí, pessoal, se inscreve lá no canal do Caleb, a gente está preparando conteúdo novo para o canal dele. Ele está começando agora, o canal dele é de games e brincadeiras. Vai ser dos dois, do Caleb e do Enoch, se você quiser conhecer um pouco mais deles dois, se inscreve lá, deixa um comentário para ele lá, que a gente vai encher de novidade o canal dele. Não se esqueça que o link vai ficar aqui no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. É isso, pessoal, por hoje é só, nós vamos ficando por aqui, espero que esse vídeo ajude vocês aí, tá? Principalmente você aí que não tem muita paciência de esperar germinar, que quer uma acelerada, ou precisa, né, gente, que a sua germinação seja mais acelerada. Aplique essa dica aí, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Beijo, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau.